Sejam muito bem-vindos, bem-vindas leitoras e leitoras assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora a leitura finalizada aqui no canal. Muito bem, estamos aí mais um dia de leitura finalizada, trazendo para vocês mais autores nacionais. Esse ritmo vai continuar até o final de semana. Eu já trouxe para vocês desde o comecinho outras indicações de livros nacionais e hoje a gente vai falar sobre o livro de uma autora que já esteve aqui no projeto várias vezes Inclusive tem resenha dela de outros livros lá no meu Instagram, arroba Monique MM18 e agora ela volta com mais um e-book que é de sentar e chorar. É óbvio que eu estou falando da autora nacional Débora Campos de Moraes. Ela que escreveu e publicou A Revoada dos Urubus e está disponível no site da Amazon e disponível no Kindle Ilimitado. Então já corre lá, já separa na sua biblioteca, porque a partir de agora a gente vai começar a embarcar numa jornada de muita bagagem emocional. Isso porque A Revoada dos Urubus é uma narrativa completamente envolvente e visceral. Esse livro, essa história vai levar os leitores, como me levou, a um mundo sombrio e isolado de Antonella. A Antonella é a nossa protagonista, ela é uma jovem aí de 16 anos que tem uma vida marcada por muitas cicatrizes emocionais, cicatrizes profundas. Aí você me pergunta, pô Monique, a garota só tem 16 anos, não viveu nenhuma vida toda ela viveu. Gente, prestem atenção, Antonella já viveu muito mais do que muita gente que conhece, que a gente conhece. Ela tem uma bagagem emocional pesadíssima e ela vai ensinar muito, muito, muito aos leitores até o final da leitura. Isso porque, à primeira vista, ela pode parecer ali só mais uma garota de 16 anos. Mas, conforme a gente vai acompanhando, entrando na sua história, a gente percebe que o sofrimento que ela carrega é um sofrimento que ela vem trazendo dentro dela desde muito cedo. A autora, ela constrói esse retrato comovente, sensível, justamente dessa adolescente que é muito inteligente, que é muito talentosa para a escrita, mas ela é oprimida justamente pelo peso de uma realidade cruel e dolorosa, porque ela é muito pobre. Ela, mãe, enfim, a gente vai falar sobre isso no decorrer do episódio. A gente tem várias relações aí, uma delas é a relação justamente conturbada com a mãe, que é uma mulher semi-analfabeta, que tem a própria história de dor, que tem a própria história de lutas e perdas, enfim. E essa relação com a mãe, que é conturbada, ela tem essa sensação de desamparo. Isso tudo vai permeando o cotidiano da Antonella. E a Antonella, ela tem um, ela usa ali, ela tem um capuz, um moletom, algo ali, que é o refúgio emocional dela. Uma peça de roupa, sabe? Então, no meio dos próprios demônios da Antonella, imagina aquela adolescente que vive de capuz, na escola, em casa e tal, ela usa essa roupa como um melhor amigo, como uma parede de proteção, enfim. Um refúgio, literalmente, emocional. Então, enquanto ela tenta lidar com os próprios demônios, ela faz os leitores refletirem sobre a força do trauma que ela viveu. A maneira como o abuso que ela sofreu na infância afeta ela, o desenvolvimento emocional dela ao longo da adolescência. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que o livro tem alguns gatilhos. E quando a gente fala de abuso infantil, abuso na infância, eu já quero deixar uma indicação de livro que, recentemente, eu li Mamãe Não Pode Saber. Deixa eu ver se, deixa eu abrir meu Scoob aqui. O pessoal do Spotify que tá chegando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui. Não conte para mamãe, é a história real de uma menina, né, que sofreu abuso na infância e quando adulta ela escreveu o livro. E os abusos ocorreram com o próprio pai. E só descobriram porque ela engravidou do pai. Então, é um livro pesado, é um livro que aciona gatilhos, é um livro que não é para todo mundo, né. E por que eu tô falando isso? Porque meninas, como a nossa protagonista, a Antanela, vivenciam isso. Se a gente olhar para o lado, a gente tem hoje uma amiga, uma prima, uma tia, uma vizinha que em algum momento na vida passou por abusos, ou na infância, ou na adolescência. E a Antanela, ela passa por um abuso na infância que afeta o desenvolvimento emocional dela de maneira irreparável. Então, a revoada dos urubus não é também só uma história de sofrimento, mas também é um alerta impactante sobre esses efeitos devastadores que o abuso tem, especialmente em crianças e adolescentes. Então, a gente tem uma escrita envolvente, uma escrita direta, tá? Porque essa dor que a Antanela carrega, que a gente sente, nós leitores, faz com que a gente gere cada vez mais empatia por ela. Ao mesmo tempo que reflexões vão surgindo, né, sobre o desafio que ela tem em superar os traumas, sobre a busca da própria cura. Então, é um livro que chama para essa conscientização, justamente lançando luz sobre um problema muito e muitas vezes escondidos ali nas sombras, né? Mas que a gente precisa falar, precisa evidenciar e precisa enfrentar. A revoada dos urubus, como eu disse, tem ali personagens que são desenhados com muita profundidade emocional. A Antanela é uma delas, a mãe é outra. E a gente já já vai falar sobre a mãe. Que permite ali o leitor a mergulhar nessas fragilidades. Então, cada personagem desempenha um papel crucial no desenvolvimento da trama. Principalmente porque há muitas marcas de traumas de mãe e filha e tentativas de superação. A busca pela famosa cura. A Antanela, por exemplo, 16 anos, inteligente, dedicada aos estudos. Mas o seu mundo interior é repleto de dor e sofrimento. Ela é um talento para a escrita, ela guarda os seus escritos como um tesouro, um refúgio que ajuda ela a lidar com a realidade árdua. Ela tem uma baixa autoestima. E isso é simbolizado pela aversão ao próprio nome, pela própria aparência. Essa adolescente carrega um fardo pesado de traumas passados. Tudo na vida dela é um problema. Tudo, tudo. Então, a sua relação com esse moletom que ela tem é simbólica. Representa essa barreira física, emocional. Que a protege do mundo exterior. Ela usa para se cercar de segurança emocional. Então, ela é uma personagem muito forte. Profundamente ferida. E ela luta incessantemente por cura. Por alívio. O que torna a narrativa densa. A mãe da Antonella, ela é uma mulher semi-analfabeta. Aliás, eu quero parabenizar a autora aqui pela forma que ela escreveu os diálogos. Principalmente de mãe e filha. E como essa mãe semi-analfabeta fala pobrema em escola. Então, a gente estranha um pouco. Mas a gente entra na pegada da mãe da Antonella. Porque é uma mulher semi-analfabeta. Ela também é marcada por um passado muito difícil. A mãe da Antonella foi expulsa de casa. Na adolescência, quando descobriram que ela estava grávida. E essa relação da mãe e da filha é muito complexa. É cheia de nuances. A mãe tenta sobreviver em circunstâncias adversas. A pobreza, a falta de estrutura. Ela não consegue oferecer à Antonella o apoio emocional que a menina precisa. Essa ausência emocional é um reflexo das próprias dores da mãe. Ela tem dificuldade de se conectar com a Antonella. E isso amplifica o sentimento de solidão da protagonista. O moletom, engraçado, a gente fala do moletom como se fosse um personagem. Mas não. Ele não é um personagem. O moletom da Antonella, tem gente que tem um bichinho. Tem gente que tem uma pelúcia. Tem gente que tem, sei lá, alguma coisa que se sinta, que use para se sentir confortável e protegido. A Antonella usa esse moletom, que é esse símbolo de proteção. Melhor amigo dela, sabe? Um capuz que esconde ela do mundo. Onde ela encontra segurança. É uma metáfora poderosa para a sua tentativa de isolamento. De escapar das dores que a cercam. Então é muito interessante isso. A gente também tem os abusadores. Óbvio, a gente já falou de abuso. A gente tem que ter os abusadores em algum momento. Só que em plano ali implícito, sabe? Embora os abusadores não sejam descritos detalhadamente, enfim. A presença vai assombrando a narrativa. Por quê? Isso atormenta a Antonella. O trauma, o abuso, os abusadores. A gente fala dos abusadores de modo geral, né? Pode ser um, pode ser dois. Tem gente que vivencia abusos simultaneamente. E aqui na Antonella, tudo isso vai deixando marcas, né? Que dão o ponto central ali da história. Então a autora, nessa abordagem sutil sobre esse ponto, né? Esses personagens, ela vai permanecer ali nas consequências mais dos abusos. Que, né? Esse desenvolvimento emocional da nossa protagonista. Então cada personagem no livro carrega uma parte de dor, de luta. Que define a vida de Antonella. São peças fundamentais na construção da história. Que vai tratar esse impacto emocional e psicológico do abuso. E de como essas feridas moldam pra sempre as vítimas. Não só a Antonella. A gente tá falando de um modo geral. Então, nós temos momentos intensos de emoção. Descobertas internas. Profundos questionamentos através de Antonella. Que vai enfrentando a sua jornada pessoal. A autora, ela vem com muita sensibilidade. Pra garantir que os leitores tenham aí um impacto duradouro sobre a leitura. Então, um dos pontos mais altos da trama é justamente essa imersão no mundo da Antonella. Sua rotina, suas inseguranças. Seu amor pela escrita, isolamento emocional. A gente consegue se identificar imediatamente com as suas dores e os seus desafios. E isso estabelece base, tá? Pra essa profundidade que a história vai explorar até o final. A gente tem aí a revelação dos traumas passados. À medida que a narrativa vai avançando, a gente encontra momentos de revelação. Que vão destacar o abuso, o sofrimento pela qual a Antonella passou. Então, embora eles não sejam descritos de forma explícita. Esses eventos aí vão surgir como marcos emocionais, tá? E vão mostrando aí aos leitores a extensão dos traumas que a protagonista carrega. É um momento da leitura crucial. Porque é a partir daí que a gente entende a magnitude do impacto psicológico na vida da protagonista. A gente tem essa relação no moletom, né? Que é o que ela usa pra se esconder no mundo. Uma tentativa de escapar da realidade. De se proteger do olhar dos outros. E essa relação simboliza essa introspecção. O leitor percebe como ela lida com o medo, a insegurança e o trauma. A gente tem aí também a luta interna por superação. Que é um dos momentos mais impactantes da trama. Quando ela começa a se questionar se será capaz de superar suas dores. É um ponto da história crucial. Porque revela a força interior. Mesmo que ela ainda se sinta perdida e sem esperança. Então, essa luta interna da protagonista é muito tocante. Porque a gente torce por ela o tempo todo. Pra que ela supere o trauma. E superar o trauma é um processo complexo. É um processo cheio de altos e baixos. Né? Então, a gente tem aí esse... Não vou falar do final, do desfecho. Mas a gente vai encontrar ali o confronto da Antonella. Que ela vai precisar decidir se ela vai continuar se escondendo no mundo. Ou se ela vai realmente enfrentar os seus medos. É um clímax, né? Que reflete novamente o tema central do livro. Essa possibilidade de cura. Mesmo que seja um processo longo e difícil. Essa incerteza sobre o seu futuro. É deixada de forma sutil. Onde vai colocar o leitor a refletir sobre o que virá a seguir, tá? Então, a gente tem esses pontos altos aí da trama. Que vão trazendo essa importância da conscientização sobre o abuso. E a luta das vítimas, né? Aqui no caso da Antonella. Para encontrar um caminho de cura, tá? Então, quando a gente fala de A Revoada dos Urubus. A gente está falando basicamente de uma história densa. Então, cuidado com os gatilhos, tá? A capa de A Revoada dos Urubus é sensacional. Eu tinha uma impressão dela no início. Antes de ler a história. E agora, depois de ler a história, eu tenho outra. Mas antes eu vou beber uma água. Que eu falo pra caramba. Pessoal do Spotify, que está chegando aí. Sejam muito bem-vindos. A capa de A Revoada dos Urubus é uma representação muito poderosa. Que vai complementar esse tom sombrio e introspectivo da narrativa. Se a gente perceber, é uma capa minimalista. Ela é eficaz ao evocar esse senso de inquietação, de mistério. Agora que eu estou olhando ela mais detalhadamente. A gente vê que esses Urubus em voo, né? Eles estão ali. Eles aparecem como figuras ameaçadoras. Eles simbolizam a escuridão que paira sobre a vida de Antonella. O seu estado emocional. Esses Urubus, eles são associados à morte. À decadência. Eles atuam como metáfora da trama. Do trauma. Da dor que a protagonista enfrenta ao longo da história. A autora aqui usa essa... Aliás, depois eu vou até perguntar quem foi a capista. Porque... Ou capista. Está lindíssimo esse trabalho da capa. Porque a paleta de cores, né? Nesses tons escuros, preto, cinza. Isso transmite essa atmosfera de melancolia. Esse peso emocional. Essa escolha cromática aí reforça a sensação de isolamento. De tristeza. Que permeia a vida de Antonella. Então, quando a gente termina de ler o livro, a gente vê essa capa e fala... Opa! Toda a minha percepção dessa capa mudou. Porque... Esses Urubus são, de fato, os abusos e as consequências devastadoras que eles proporcionam. Esse título, A Revoada dos Urubus, não fazia sentido antes de ler o livro. Pra mim, era suave e estranho. Mas ela se funde com a cena. Esse título se funde com a cena. Como se fosse parte dessa nuvem de Urubus. Essa integração do título com a imagem. Isso tudo vem pra fortalecer a ideia de que A Revoada é essa representação do fardo emocional carregado por Antonella. Algo sempre muito presente na vida dela. Que obscurece aí a visão do futuro e a sua esperança. Enfim, uma capa lindíssima. Uma história que mergulha os leitores em reflexões pesadas, profundas. A autora não traz nada muito explícito, chocante. Mas ela comunica de forma simbólica o tema do livro através dessa capa, através da sinopse. E prepara o leitor para um impacto emocional que ele pode vir a ter ao longo da leitura. Ou seja, recomendadíssimo A Revoada dos Urubus. Tem até aqui, gente. Já tem até a avaliação. Vamos ver o que o povo está falando. O Sérgio falou aqui. Livro muito bem escrito. Que prende nossa atenção no início ao fim. Perturbador. Pois nos transporta para outra realidade. Nos faz pensar e repensar. Sobre tragédias. Tragédias outras que não as nossas. A Fernanda está falando aqui. Uma história contagiante, emocionante. E nos leva a refletir do início ao fim. A Denise está falando aqui. Eis um livro que aborda um tema bastante espinoso. Com delicadeza e sutileza. E ao mesmo tempo não se furta a triste realidade que nos acomete a cada dia. Muito bem. Tá aí. A Revoada dos Urubus no site da Amazon. Disponível no Kindle ilimitado. Já corre lá no Instagram da nossa autora. Arroba Deborah.camposmurais. Siga ela. Ficou com curiosidade? Quer conhecer um pouco mais a história? Manda direct para ela. E não deixem de se inscrever no canal do Youtube. Do livro não me livro. Dá o estrelinha lá no Spotify. Ou me seguir no Instagram. Arroba Monique MM18. Isso tudo ajuda muito o canal a crescer. Tá bom? Esse foi o leitura finalizada de hoje. Quero agradecer ao pessoal do Spotify. O pessoal que acompanhou até agora. Dizer que eu volto essa semana com mais resenha de autores nacionais. Tá bom? Eu sou Monique Machado. E esse foi o livro não me livro.